Forçada a um estado de estupidez. Com toda a introdução, vem a primeira pergunta de praxe, que seria Briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher? Pra poder responder essas perguntas, e entre outras, comigo aqui está a Monique Ventura. Vai poder tratar de desmistificar o feminismo pra gente. Bom dia, Monique. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Antes de a gente entrar diretamente no assunto, conte um pouco sobre a sua trajetória. Bom, meu nome é Monique, eu tenho 25 anos. Certo. Eu já estudei física, estudei economia, e agora estou fazendo administração. Certo. Eu entrei em contato com o feminismo quando eu estava na física, quando eu fazia faculdade lá na UF, e foi quando eu comecei mais a questionar alguns papéis que eu tinha na sociedade. Comecei a questionar algumas coisas que aconteciam comigo. E aquelas visões sobre o feminismo, né? O feminismo é um movimento muito amplo. Existe o feminismo negro, existe várias partes do feminismo. Existem a galera que fala sobre gordofobia, a galera trans, então o feminismo é muito amplo. Eu vim trazer mais questionamentos, vim ajudar vocês a fazerem certos questionamentos, eu vim mais perguntar. Ajudar vocês a perguntarem, a questionarem as coisas. E começando assim, o que seria o feminismo? O feminismo, eu gosto de definir o feminismo como um movimento para as mulheres e feito por mulheres. Ele é um movimento que tem muito mais a ver com o que é ser mulher hoje em dia. O que aconteceu com as mulheres, para onde nós vamos, o que estamos fazendo. Então eu gosto de ver o feminismo como um movimento que as mulheres podem se juntar para poder questionar o papel delas na sociedade. Certo. Maravilha. Digamos que com as nossas tecnologias em rede, a ideologia feminista tornou-se muito mais evidente e gerou debates polêmicos nos últimos tempos. Afinal, o que a feminista acabou de dizer? Qual a sua raiz histórica? Pois mesmo que essa luta tenha estado na vitrine atualmente, posso dizer que é uma ideologia de séculos? A palavra feminismo surgiu há quase 200 anos. Ele escreveu a palavra para os franceses. As francesas são uma das primeiras mulheres a começarem a introduzir na literatura a palavra feminismo. Certo. Mas o feminismo tem ondas. É como se fosse um... Não é. Teve a primeira onda, que começou lá pelo começo do século XIX, com as sufragistas. Foram as mulheres que queriam o direito a voto. Então, para você ver, o mundo, desde que nós conhecemos, tem a história da humanidade tem mais de 10 mil anos. Verdade. Só que, há menos de 200 anos, as mulheres começaram a querer o direito a voto. Então, tem aí um longo caminho desde o começo da humanidade, desde o começo da sociedade, até as mulheres começarem a ter voz ativamente dentro da política. Certo. Existem milhares de histórias de mulheres antes disso, que fizeram coisas grandes, mas que ficaram escondidas por serem mulheres. Posso ser homens como a Rosane, para poder conseguir estudar a estrutura do DNA. E o trabalho dela foi roubado. E as pessoas, os caras que roubaram o trabalho dela, ganharam o prêmio Nobel. Nossa. Machistas. Machistas. Exatamente. É um dos casos mais conhecidos, para poder citar. Caramba. Então, imagina, uma sociedade, a humanidade, tem todo o pensamento dela criado há mais de 10 mil anos. Só que as mulheres só começaram a participar ativamente há cerca de 200. Caramba. A gente tem aí um gap muito grande, né? A gente tem um buraco muito grande na história. E é muito bizarro como isso começou, porque os movimentos sufragistas, eles não aconteceram todos ao mesmo tempo. Primeiro foram algumas mulheres ali na França, depois algumas mulheres na Islândia, depois mulheres dos Estados Unidos, muito tardiamente as mulheres aqui no Brasil. Em 1930, se eu não me engano, foi quando as mulheres começaram a querer o direito ao voto aqui. Menos de 100 anos. Menos de 100 anos. Faz menos de 100 anos que as mulheres podem votar. Podem. Não que as mulheres conseguiram chegar a votar. Então é... E só conseguiram isso porque, tipo, foi uma luta, né? Exatamente. E quando é luta, realmente... ...de todas as modalidades de jogos. E algumas mulheres, elas eram proibidas de correr. Então tem fotos de mulheres participando de corridas, bem no comecinho. Quando era proibido pras mulheres participarem, as mulheres começando a participar de corrida e o homem tirando ela de lá. Porque pra eles, aquele não era o lugar das mulheres. Então, essa é uma das coisas também que ajuda a criar o estereótipo de que mulheres são mais fracas. Mulheres são mais frágeis. Mas, pensa, se você começa a praticar um esporte 100 anos antes do que uma pessoa, com certeza você vai ser muito melhor do que essa outra. É verdade. E é muito interessante também porque se você for pesquisar sobre a era pré-histórica... Sim. Era pré-histórica. Você vai procurar sobre o início da humanidade, o bem início mesmo, antes da gente se tornar o homem sapiens. Os cientistas, eles encontraram que o esqueleto dos homens era igual aos esqueletos das mulheres. Você sabe o que isso significa? Não, eu gostaria de saber. Pensa, se uma pessoa, ela precisa correr muito na vida dela, ela vai desenvolver as pernas. Certo. Se uma pessoa precisa levantar peso, ela vai desenvolver os braços. Certo. Você ter um esqueleto muito parecido, significa que os pássaros eram muito próximos. Sim. Porque a partir do momento que você não tem um desenvolvimento maior de altura, você não tem um desenvolvimento maior de uma parte do osso que precisa carregar muito peso, significa que as pessoas ali tinham os mesmos trabalhos. Ou aquele trabalho não era nenhum, era só se esconder para não morrer. Então aquela história de que a erva foi tirada da costela, já é tão impertinente. Totalmente. Então, toma aí, tá, essas machistas? Você acha que o feminismo é contra o cavaleirismo? O que você define por cavaleirismo? Cara, eu vou tirar, vou dar um exemplo, vai. Tipo, em balada. Você convidar a mulher para poder ir para uma balada, de repente você pagar a conta, a conta inteira. Isso é um sinal de cavaleirismo ou de machismo? Isso é machista. Isso é machista. Então, depende. Depende muito do tipo de relação que você tem com aquela pessoa. Vou dar um exemplo. Bem parecido. Eu estava na faculdade esses dias, estávamos falando sobre feminismo e um garoto levantou o braço e falou assim, olha professora, eu acho que o feminismo, ele, às vezes ele vai longe demais. Porque um amigo meu saiu com uma moça e aí na hora de pagar, eu com medo de perguntar para ela se ele poderia pagar a conta e ela chamar ele de machista. Primeiro. Se alguém quiser pagar minha conta, com certeza a pessoa pode. Para mim também. Por favor, gente. Homens, mulheres, paguem minhas contas. Crianças, velhas. Qualquer pessoa. Você acha que é os próprios homens que acabam fazendo essa polêmica toda em relação a isso? Sim. Porque pensa, você teve todo um trabalho de convidar uma pessoa para sair. Sim. Você passou uma hora conversando com uma pessoa, no mínimo. Chega no final do encontro, você não consegue olhar para ela e falar assim, é, então, eu gostaria muito de pagar a conta, mas você quer dividir? Sim. Cinco segundos, acabou. Acabou. Qualquer problema. Feminismo tem muito mais a ver com conversa, com poder de escolha. Entendi. Você conseguir passar para outra pessoa, é, se ela quer aquilo ou não. Você entender, você ter o feeling. Eu acho isso muito bizarro, porque a gente está na época da liberdade sexual. E é muito mais fácil uma pessoa, você baixar o Tinder, você sair com uma pessoa, você transar com uma pessoa, e as pessoas ficam com muito medo de simplesmente chegar e fazer uma pergunta. Conversar. É, por cavalheirismo, eu digo que sim, cavalheirismo é machismo. Sim. Porque você pressupõe que você vai tratar bem uma mulher só porque ela é mulher. Interessante. E você pressupõe, e ainda é pior se você for cavar um pouco mais. Sim. Porque você pressupõe que só porque você gosta daquela mulher você vai tratar ela bem. Uhum. E nisso a gente pode entrar, você seja seu amigo. Tipo, tem várias histórias que, principalmente filmes, a gente escuta, fala, a gente brinca com os amigos, tipo assim, ah, você está sendo muito legal com ela, você quer ficar com ela, ela vai te deixar na zona do amigo. Só que, cara, pensa assim, você só está sendo legal com aquela menina porque você quer ficar com ela. Ou simplesmente saber que ela é mulher. Exatamente. Quando a gente quer igualdade, a gente também quer ser tratado mal. Exato. Não nesse sentido, mas se você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa gentil com qualquer um. Se você abre a porta do carro para uma mulher, você vai abrir a porta do carro pela menina. Você não tem o porquê abrir a porta do carro para uma mulher só porque ela é mulher. Entende? Se você quer ser gentil com ela e abrir a porta, certeza, nenhuma feminista vai te dar um chute nessa hora de gritar machista, eu vou às vezes, mas é meu hobby. Estou ficando com medo, não me escondido aqui. Cuidado com o que você fala. Bom, vamos lá. Para você que está chegando agora, a gente está aqui com a Monique Ventura, a gente está tratando sobre feminismo. A gente está até perguntando, está vendo como já começamos bem aqui, vamos lá, Monique, na sua opinião, por que o feminismo hoje em dia é ridicularizado pelos protestos de feministas? Eu vou citar um protesto muito conhecido, que aconteceu alguns anos atrás, que é um protesto que ele foi feito pelo FEMIN. Sim. E foi um protesto que o FEMIN é um grupo feminista ultra radical e, com projetos, trouxeram para o Brasil. E nesse protesto, elas pegaram estátuas santas e introduziram em certos lugares. E tem foto, tem vídeo, tem várias outras coisas e essa é uma das fotos que mais percorre a internet. Sim. Sabe quem participou desse protesto? Quem é? Saru Inter. Conheço. Conhece Saru Inter? Conheço, sim. Quem é Saru Inter? Ela é uma antifeminista, no caso. Ela é uma antifeminista. Ela é uma das pessoas que estavam no protesto. Caramba. Percebe? Agora que ela ataca diretamente o feminismo, né? Sim, ataca. O que acontece? Como qualquer tipo de movimento, como qualquer tipo de representação, existem pessoas que protestam da forma que elas quiserem. Sim, é verdade, concordo com isso. Não tem como você pegar simplesmente uma imagem de uma pessoa que hoje em dia nem é mais feminista, que você não entende a trajetória dela dentro do feminismo. No feminismo, o fêmen também, tipo, a gente não é visto com bons olhos. Sim. Mas é porque geralmente o que pega são as piores partes. Sim, é verdade. Você não consegue olhar para um movimento inteiro e enxergar as coisas das moças. Você enxerga algumas que acontecem com as pessoas de direita, que acontecem com as pessoas de esquerda, sempre vai ter alguém, de uma certa forma, que vai fazer algo ruim, algo que não vai ser bem visto e as pessoas vão interpretar mal. É verdade. E isso vai ficar manchado ali na história daquela parte para sempre. Mas eu defendo liberdade de expressão. Eu também vou falar. Tipo, eu não sou a dona do feminismo. Sim. Eu não posso chegar para a pessoa e falar, não, você não vai fazer isso. Até porque o mesmo feminismo é a gente deixar as mulheres fazendo o que elas quiserem. Sim. Eu não vou chegar para uma mulher e vou impedir ela de fazer algo. Eu vou falar para ela, olha, vai ficar mal visto. Porque é mais irônico, até a própria Sarah Winter, ela sai conhecida hoje porque ela ataca diretamente o feminismo, né? Porque antes, quando ela era feminista, ela não era, ela tipo, não chamava atenção. É, então, Sarah Winter é um assunto bem complexo, né? Bem complexo. Porque dentro do feminismo as pessoas já não gostavam dela. e ela já era bem mal vista porque... É, tipo, seria um programa inteiro com ela aqui conversando, mas ela era muito feminista, ou fêmea. Se você for adentrar na história do feminismo, vocês vão ver que essa história do fêmea é muito dark, porque na Rússia as pessoas não têm direito de falar de nada. Sabe o protesto que teve na Copa do Mundo? Sim. Que entraram, tenta fazer qualquer tipo de protesto. Então eles precisam ir para um lado mais radical. Aí quando você traz isso para o Brasil, que é um país extremamente católico, isso choca. E as pessoas ficam observando aquilo. Então eu falo, não tem como você olhar para o feminismo e olhar só para esse lado. Olha para os feministas, que fazem uma ONG, tem uma ONG chamada Tem Saída, que ela ajuda mulheres a saírem de situações de violência doméstica. Que é justamente para poder mostrar para as mulheres que elas não têm que ficar presas ali. Sabe? Então você olha para a imagem que as pessoas têm das mulheres protestando e olha para a imagem que a gente tem de feministas fazendo ONGs para ajudar mulheres em situação de violência sexual. O que que fica? Eles pegam só o lado negativo, que eles acham que é negativo para eles. Exatamente. É a mesma história da depilação. Sim. Nossa, feminista não se depila. Eu acho que é o único estereótipo que eles preferem preservar até hoje. Que feminista gosta de ter o suvato cabeludo. Sim. E que gosta de falar muita merda. É o que geralmente se ouve muito. Exatamente. Eu não me depilo. E eu estou bem com isso. Eu sou cheirosa, não sou cheirosa? Sim, não está cheirosa. Eu estou bem banca, sabe? Depila. E as pessoas, elas gostam de tentar colocar o mais... Exato, tipo, a parte negativa. Sim. Se você adentrar no feminismo e procurar homens, procurar mulheres que têm trabalhos, você encontra. Você sempre vai encontrar. Maravilha. Vamos lá. Mais uma outra pergunta para você. Como evitar o machismo dentro de casa? Isso é bem difícil. É bem difícil. Mas, é... Grande parte mesmo é evitar a criação de meninos e meninas de maneira diferente. Eu tenho um casal, senhor. Aí, ó. Trata os dois igual. Tipo aquela onda de azul e rosa. Nada a ver. Nada a ver. E é muito bizarro, porque a gente nem sabe de onde surgiu isso. Você sabe de onde é que surgiu que homens usam azul e meninas usam rosa? Nunca tinha... Nunca vi nenhum fato histórico sobre isso. Muito provavelmente surgiu com empresas querendo vender produtos. A partir do momento que você consegue colocar que uma cor é para menino, que algo é para menina, você consegue colocar no mercado e tipificar as coisas. As pessoas vão olhar aquilo, elas vão pensar rapidamente. É que nem Natal, vermelho. De onde surgiu? Coca-Cola. É. O Natal, a cor do Natal só é vermelho e Coca-Cola. Só que quando você pensa em Natal, você pensa em vermelho. É verdade. E aí você está mais disposto... É só dar uma aula para a gente, né? Aprenda, tá? A criança, por favor. Como é que você foi levada até o feminismo? Ou o feminismo foi levado até você? Então, eu acho que dentro de casa eu sempre tive referências muito fortes, principalmente da minha mãe. Acho que minha mãe nunca se falou feminista. Se era, ela nunca me contou. Escondeu. Mas eu sempre via que minha mãe era uma referência muito forte para mim. Sim. Ela sempre trabalhou... Ela, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro para poder estudar, ela trabalhava para poder me ajudar a me sustentar lá. E foi mais assim, no final da escola, no começo da faculdade, eu comecei a ter mais contato. Foi quando eu comecei a questionar algumas coisas. Que era quando as pessoas falavam para mim que, ah, o lugar de mulher não é na física. A física não é um curso feito para mulheres. Mulheres não têm pensamento lógico, matemático. Caraca. Isso é muito forte. Porque eu sou uma pessoa extremamente lógica. Eu dou aula de cálculo. Sim. Eu sou muito lógica. Eu gosto muito de matemática. E as pessoas falarem isso para mim me faziam pensar, será que eu sou homem? Porque eu gosto de matemática. Sim. Eu tenho um lado mais lógico. Eu tenho um lado mais pragmático. E essas são características que são ditas masculinas. Certo. Só que essas características, elas, a sociedade diz que elas são masculinas. Não é a gente. Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem filhas gêmeas. Certo. Uma gosta de se vestir mais feminina, outra gosta de se vestir mais masculina. Mais menininho. Só que o que é se vestir feminino? O que você imagina quando eu falo isso? Vai, isso eu vou colocar do modo padrão. Vai ser uma rosinha, toda maquiadinha, um brinquinho. Vestido. Vestidinho. Saia. Sim. Masculino. Shortinho, mais azulzinho. Exatamente. Largado. Sim. Mas o que é isso, cara? Uma criança. É verdade. Como que uma criança de 4 anos de idade vai pensar, eu gosto de me vestir masculinamente? Uma criança não difere isso. Quando você chega para uma criança e você fala assim para ela, para uma menina, você não pode brincar de carrinho, porque brincar de carrinho é coisa de homem, o que você acha que a criança vai pensar? Caramba. A gente pensa com o olhar de adulto. A gente pensa na sociedade, existem papéis de gênero, e esses papéis de gênero valam que o homem tem que brincar de carrinho. Mas uma criança não pensa nisso, ela só pensa, eu quero brincar de carrinho. Ela não vai parar para pensar, a nossa sociedade é uma sociedade que existe em papéis de gênero, e como mulher eu devo seguir um papel de gênero que eu brinco de boneca. Uma criança nunca vai ter esse tipo de pensamento. Você vai começar a criar um conflito na criança, porque a criança gosta de brincar de carrinho, só que ela não pode brincar de carrinho. Então a criança vai começar a pensar, poxa, será que eu sou homem? Eu acho que até os pais são culpados nessa parte, né? É, todo mundo. Porque se você separar então carrinho para menino e boneca para menina? Pode ser, aceito. Assim, quem sabe a gente vai ter mais homens participando ativamente da criação dos filhos. Certo? Um homem pode ser feminista? Pode, deve. Pelo amor de Deus, sejam. Sejam feministas. Como é que ele pode ser um feminista? Dando voz para as outras mulheres. Eu acho que principalmente dando poder de escolha. Como eu falei no começo, perguntando as coisas e percebendo que por mais que um homem possa odiar o feminismo, por mais que as pessoas possam odiar o feminismo, ele está acontecendo. Sim. As mulheres já estão pensando de outra forma. E se os caras não se mexerem para poder mudar, as mulheres já estão mudando. Por mais que você... De alguma maneira, eu acho que até esse movimento todo presente, elas começam a ficar mais forte entre si, né? Sim, exatamente, exatamente. A gente tem que entender que para a mulher, o feminismo é poder conversar com outras mulheres sobre o que acontece com elas. A gente está falando, sabe? Eu chego para minha amiga e falo, olha cara, aquele cara não me tratou bem. Ele fez isso, isso e isso. Aí meu amigo vai falar, olha, acho que você está em um relacionamento abusivo. Essa pessoa não deveria fazer isso com você. Sim. A gente já está parando de falar, não, ele é homem. Isso é coisa de homem, é assim mesmo. O homem age assim. A gente já está falando, corre. Corre muito rápido. Corre. Então praticamente existe que as mulheres também são machistas. Bastante. Muito. Sim. Tem uma frase que é, lá, as mulheres, você precisa de outras mulheres olhando e julgando. Pensa em... Como mulheres são muito obcecadas com aparência. Sim. A Bruna Marquezine esses dias postou falando que ela não aguenta mais que as pessoas falam para ela. Uma hora você está muito magra, uma hora você está muito gorda, uma hora você tem as pernas muito finas, você é muito alta. Nossa, nós como mulheres, a gente, na sociedade, colocaram uma necessidade na gente de que a gente tem que competir, né? A gente tem que competir toda hora para o homem, a gente tem que competir para poder ser bonita e isso acaba tirando o nosso foco totalmente de qualquer outra coisa, sabe? Eu acordei hoje de manhã, tomei banho, tomei banho, gente, a Bricei toma banho. Tomei banho. Ela está cheirosa. Ela está cheirosa. Ela está desodorante. Eu vim para cá e no caminho eu passei maquiagem. Sim. Quando você já fez isso, passou maquiagem? Eu nunca fiz isso. É uma rotina totalmente diferente. Sim. Eu chego na faculdade, se eu não estou me sentindo bonito bastante, isso já dá uma baixa na minha autoestima. E autoestima não é somente um se sentir bonito, é coragem, se impor profissionalmente. A autoestima mexe com várias outras coisas. Chegaram uma outra pessoa mais bonita que eu. É verdade. Eu sou linda até chegaram uma pessoa que é mais magra que eu. Porque a gente tem essa visão de que a beleza é comparativa. Então a gente pega as mulheres e deixa elas brigando num cantinho da sociedade sobre beleza. A gente deixa elas ali paradas e não desenvolvemos outros tipos de habilidades. A gente perde muito mais tempo conversando sobre, ai amiga, fiquei com cara ontem, ai vou comprar outra maquiagem, ai vou fazer tal coisa. Não que eu esteja brigando com mulheres que fazem, se eu estou maquiada, se eu estou maquiada. Talvez, né? Mas a gente perde muito tempo da nossa vida fazendo a manutenção da vida dos outros para poder se sentir feliz, competindo e julgando outras mulheres também. Então, existem mulheres machistas. Mulheres que reproduzem machismo. Tá vendo? Mulheres, por favor, não sejam machistas. A gente tem um locutor aqui na Rode que é o Robson Harper. Robson, queremos você aqui. E ele tem um programa chamado Sem Malícia. E ontem ele abordou justamente o tema violência doméstica. Aí ele pergunta, o que a entrevista tem para falar sobre brigas entre você e com o Jugu? Olha, é importante que se alguém se merda, se você vê uma pessoa apanhando no metrô e você não faz nada, você está sendo ponivente. Ontem mesmo eu vi uma reportagem de um cara que já colou na perna de uma menina. E ninguém fez nada. Se ela não tivesse agarrado o cara, ninguém teria feito nada. As pessoas não fazem. As pessoas não fazem. E eu não sei se é porque a gente está num modo que entra em choque ou então se a gente já está acostumado. Eu como mulher, eu já vi acontecer, um cara estava se masturbando do lado de uma mulher no metrô e a mulher começou a reclamar. E estava o cara, a mulher e eu. E tinha várias pessoas na frente que estavam vendo ele se masturbar. E a mulher foi a primeira a falar. Na hora que ela falou, eu olhei, deu para perceber que ele estava fechando as calças. E ela começou a fazer um escândalo. Nisso, um cara que estava na minha frente olhou para mim e falou assim Nossa, mas ela é muito escandalosa. Caramba, que escroto. O cara estava fazendo o que não deveria no metrô e a mulher que saía como escandalosa. Depois, eu saí com ela e falei. Ela saiu do metrô na mesma estação que eu e ela saiu chorando. Eu falei para ela, mulher, eu também vi. Tipo, moça, eu também vi o que aconteceu. Mas o cara na minha frente falou que você era escandalosa. Eu não sabia o que fazer. Sabe quando você olha para a pessoa e você fica chocada? Não acredito que ele disse isso. Exatamente. Eu fiquei muito chocada com a situação. Porque eu sempre imaginei que quando isso acontecesse, eu ia estar extremamente preparada para poder sair dando soco com todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Exatamente. Partindo para a briga, ajudando a morte. Tem muito na nossa cultura que se a gente ouve algo, a gente espera passar. Vou esperar passar. Se piorar, eu tomo uma providência. Já está pior ali. Porque está pior já está acontecendo. Mas a gente deve, sim, se meter em briga. A gente deve dar apoio à mulher. A gente tem que conversar com ela. A gente tem que mostrar que existem outras saídas. Que existem outros caminhos. Porque uma pessoa, quando ela está em um relacionamento assim, não é só apanhar o que acontece ali dentro. Antes dela começar a apanhar, pode ter certeza que tem toda uma violência psicológica. Você passar dois anos, três anos da sua vida escutando que você não vai conseguir alguém melhor, você acredita. Você diz tanto aquilo para você que você acredita. Se você passar por um trauma, você coloca na sua cabeça que aquele trauma não aconteceu, você esquece. E depois de muito tempo você pode lembrar. Mas pensa uma pessoa que todos os dias da vida dela convive com uma violência psicológica. Quando ela apanha, isso para ela é consequência. É tipo, ah, acontece. Então, a gente tem que se meter. Não é só chamar a polícia. A gente precisa começar a ser mais solidário, a conversar mais com a pessoa, a tentar a gente não se cuidar, principalmente as mulheres. Se a gente não cuidar das nossas mulheres, ninguém vai. É verdade. Está respondido aí, não está, Robertson? Vamos lá. O que é objetificação da mulher? É tornar a mulher um objeto. Você tira toda a humanidade que aquela pessoa tem e você transforma em algo. Por exemplo, você já ouviu alguém falar quando duas pessoas são casadas, um homem e uma mulher. Você já ouviu alguém falar, ah, esse cara, ele é homem de tal pessoa. Não. Você escuta, essa mulher, ela é mulher de tal pessoa. Sim. Mulher é um objeto. Percebe que a palavra mulher foi tornada um objeto? Porque você pertence a alguém. É verdade. Você não é sua. Você é dele. Você é mulher dele. Alguma coisa você fala, ah, ele é meu marido. Ela é minha esposa. Porque marido é um status de relacionamento. Esposa é um status de relacionamento. Você está casado com a pessoa. Essa pessoa está numa união com você. Mulher é mulher, cara. É uma palavra. Define toda uma categoria de pessoas. Não define um relacionamento. Define uma pessoa. Então, você está objetificando. A partir do momento que você acha que o corpo de outra pessoa deve ser de tal forma, você está objetificando. Quando você olha para uma mulher usando biquíni e você acha que ela não deveria estar usando biquíni, você está objetificando. Porque você não está vendo aquela pessoa com vontade própria. Você está vendo aquela pessoa com a sua vontade. E a única coisa que você pode mudar são objetos seus. É verdade. Então, objetificar é simplesmente você tirar qualquer humanidade que aquela pessoa tem dentro dela. Vou dar exemplo. Tipo o programa Pânico. Sim. Que tem as paniquetes. É uma objetificação. Você tem uma... E é bizarro. Porque é ok no programa Pânico as mulheres ficarem de calcinho e sutiã. Mas na rua... É um escândalo. É um escândalo. Na rua... Tipo as paniquetes quando faziam a reportagem não é de biquinão aí que eu aposto no... Ia pra... Pra genudismo. Verdade. Tipo, é ok quando é pra meu entretenimento. É verdade. Quando aquela pessoa está tomando o corpo dela não é ok. Porque aquela pessoa está saindo do meu controle. Tipo, ela pessoa não está me entretendo. Aquela pessoa está com raiva. E aquela pessoa está com raiva de mim. Então não é legal pra mim ver aquilo porque eu sei que aquela pessoa está com raiva de mim. Mas eu não quero admitir isso. Entendi. Vamos lá. Óbvio, seu programa está ótimo. Eu defendo muito as mulheres. Esse papo me agrada. Olha, tá vendo? Somos feministas. De uma saída e ser também, viu? Vamos lá. A função da mulher é dar à luz. Essa pergunta é a ideia de contrapor junto aos direitos humanos referentes às mulheres. Olha, durante muito tempo as mulheres... O papel das mulheres na sociedade era ter filhos. Sim. Só que isso está mudando. mudando muito. Tem vários movimentos que são... Ah, mulheres que não querem ter filhos. Mulheres que não querem se casar. Na nossa sociedade, a gente protege o feto com muito, muito cuidado. Quando uma mulher está grávida, ela é como se fosse um ser imaculado. mas após essa criança nascer, acabou. Não tem mais auxílio, não tem mais ajuda. Ela é creche. A gente tem um grande problema de creche aqui. A gente fala que a gravidez é um dos movimentos mais maravilhosos que uma mulher pode passar na vida dela e quando ela engravida, ela não tem suporte nenhum. As amigas somem, as pessoas somem, ninguém quer estar perto de uma mulher grávida. Mulheres-mães, solteiras, são abandonadas. Então, é bizarro o quanto que a nossa sociedade ela é meio hipócrita. Porque a gente quer proteger aquela criança de qualquer maneira, mas quando a criança nasce, a gente não quer dar auxílio nenhum. Ok, fica aí. Principalmente quando falo mulher não tem que pagar menos para a mulher porque ela é engravida. Sim. Porque eles acham que, tipo assim, quando a mulher engravida, ela vai ficar muito tempo fora da empresa. Sendo que quem paga isso realmente é a própria pessoa com o INSS dela. Sim, é verdade. Não é nem o patrão ali. E a hora que ela fica só quatro meses fora. Só quatro meses. Aí com nove meses fica um pouquíssimo tempo. Agora pensa, hoje em dia não. Mulher não nasceu para ser mãe e isso não é algo que nasce dentro da pessoa. Tipo um dom. Tem uma parte no cérebro da mulher escrito mãe. Mas é caô. É caô. É caô, gente. É caô. Mas pensa, muito tempo das nossas vidas a gente é ensinado a fazer isso. Se a gente for comparar com os animais, os animais, por mais que eles não tenham uma sociedade intelectual, eles têm uma maneira que eles vivem. E quando um bebê nasce, é normal a fêmea cuidar. Sim. A gente tem os pinguins que cuidam dos ovos, os pinguins machos são os que cuidam dos ovos até o bebê nascer. A gente tem vários tipos de sociedades entre os animais e entre os humanos é a mesma coisa. Eu tenho amigas que querem muito ser mães, tem planos de até os 30 anos casarem e ter filhos. Tem eu, que eu não quero casar, não quero ter filho. Casar talvez, hein, gente? Estou solteira. Aí depois pega o WhatsApp dela depois. É... Ou não, mas isso é meu. Entende? E é muito bizarro por duas coisas. É... Vamos pensar economicamente. Se uma mulher engravida, ela fica um tempo fora da empresa. Verdade. Então, o empregador, ele vai olhar pra uma mulher e vai pensar assim, ah, pode ser que ela engravide e eu vou ficar sem uma força de trabalho. Sim. Vou contratar o homem porque ele nunca vai engravidar. Certo? E se ele tiver um filho, ele vai ficar 3 dias com o filho. Verdade. Cara, 3 dias? O que são 3 dias pra criação? Tem uma frase que fala que é necessário uma vila inteira pra poder criar uma criança. Você não precisa só dos pais. Você precisa de toda uma comunidade pra poder cuidar daquela criança. Porque aquela criança não vai ficar sempre com os pais. Ela vai pra escola. Aquela criança vai ter que ir pra creche. Aquela criança vai passear na rua. Você precisa de toda uma vila. Você precisa de toda uma comunidade fortalecida pra poder cuidar daquela criança. E uma das coisas que poderiam muito acontecer é aumentar a licença paternidade. para poder diminuir esse buraco que as pessoas olham e pensam que não vão contratar mulheres porque elas engravidam. Isso tem, tipo, isso pode acabar acarretando numa coisa muito ruim a longo prazo. Pensa assim, se você pode perder seu emprego porque você pode engravidar e você é uma pessoa que é muito importante, agora imagina isso acontecendo com milhares de mulheres ao mesmo tempo. Imagina isso acontecendo com a humanidade ao mesmo tempo. Não vai ter gente nascendo. Aí cadê a raça humana? Cadê a raça humana? Então, o destino da mulher não é da luz, mas a gente precisa incentivar as mulheres a engravidarem da maneira certa. A gente precisa fazer uma sociedade preparada a lidar com mulheres grávidas e com crianças. E a gente precisa começar a entender que o papel do homem na criação de uma criança é exatamente igual ao papel de uma mulher. Sim. A gente precisa dos homens conectados mais tempo. E eu sinto muito, eu sinto, mas não sinto muito, desculpa, mas eu sinto muito que os homens eles ficam com medo de não se sentirem conectados aos filhos. justamente porque a gente fala que uma mulher tem uma conexão muito grande quando beberá-se. Porque como uma criança saiu de você, é meio tipo, você produziu aquilo. Então, meio você olha aquilo, você vai ter uma conexão. Então, eu acho que quando um homem ele olha, ele fica se sentindo fora daquilo. Sabe? Você passa só três dias com o seu filho. É verdade. A mulher tem um tempo de três meses para poder desenvolver um afeto, um amor. E eu vejo muitos amigos tipo, que pensam, nossa, se eu tiver um filho e não me sentir pai, mas o que eu me sentir pai? Sabe? Eu vou olhar para as minhas crianças quando elas nascerem e eu vou sentir essa conexão? E se a pessoa olha e não... Ali vemos mais um filho abandonado do meu pai. Exatamente. Aquela história de que ele foi comprar cigarro. Nunca mais voltou. Meu pai foi assim. Obrigado, pai. E olha que nunca mais voltou com o meu bolo. Foi na fronteira de comprar. É isso, isso. Uma coisa que a gente vê hoje, como é que o feminismo aborda o negócio de religião? Tipo, não só o cristianismo, vamos dizer que é... Não só ele, tipo o islamismo, por exemplo, que é uma religião machista pra caramba. Em relação às mulheres que são obrigadas a usar aquela burca, elas não podem dirigir. O feminismo, tipo, trata alguma coisa dessa forma? Olha, é muito delicada essa questão porque tem a nossa visão ocidental, a visão que a gente olha aquelas mulheres e a gente sente que o direito delas está sendo tirado porque não é assim que a gente vive. Mas também tem o feminismo brasileiro que são mulheres de mulheres islâmicas. Sim. Mulheres islâmicas brasileiras que desenvolveram o feminismo próprio. Então, é muito delicado eu simplesmente olhar e julgar e falar eu não me sinto confortável. Sim. Eu sinto realmente que é como se as pessoas não quisessem que elas tivessem voz. Mas, dentro da religião delas, isso tem um significado. Se isso faz elas felizes e elas sentem que isso é liberdade, como disse a Simone, que a liberdade seja a nossa própria substância, se elas sentem que elas estão livres... Tranquilo. Tranquilo. Feminismo apoia... Acho que muita gente critica, fala assim, ah, se o feminismo é tão bom porque eles não... Porque a gente não está usando burca não quer dizer que eles não existam. Verdade. Como estupro, consentimento. Uma coisa que eu acho muito bizarra é que liberdade sexual é muito tratado como eu posso ficar com quem eu quiser. Sim. Mas a gente nunca conversa sobre dizer não. Eu acredito que deve ter muitas mulheres que elas não sabem fazer isso. Sabe? Muitas mulheres que não se sentem seguras pra falar não pra um cara porque ela pode apanhar. Verdade. Quantas vezes a gente não escuta no carnaval, cara, tem três carnavals que a gente fala não, é não. Mas as pessoas chegam na mulher pra poder ficar com ela e falam tipo assim, você tem namorado? Tipo, não tenho namorado, mas eu tenho vontade própria. Sabe? Ah, você quer ficar comigo? Não. Por que você não quer ficar comigo? Você namora? Não. Você é lésbica? Não. Ah, então por que você não quer ficar comigo? Porque eu não quero. Eles acham que só pelo fato ela tá ali ela tem que ficar com alguém. Ela tá disponível. É uma coisa objetificação. Você acha que aquilo ali é um objeto que você pode pegar. E isso sempre acontece. Tipo, violência de você negar algo pra um cara o medo sobre tentar entender o que é que é um sentimento. Sim. E é muito difícil. Muitas pessoas não conversam sobre isso. Então eu gosto muito de frisar que liberdade sexual é muito mais a mulher dizer não. Ela saber que ela não quer aquilo e a pessoa respeitar. Eu já fiquei muito chocada com as amigas minhas falando tipo assim Nossa, comecei a transar com o cara e no meio não tava legal eu falei pra ele que não queria e ele parou. Ele parou. Homens fazem isso. Porque você coloca na sua cabeça que você tá ali pra agradar o cara. Sim. E você não querer acontece sexo dói perder a virgindade dói. Sim. Então você coloca na sua cabeça que isso é normal e você tá levando você tá fazendo as mulheres se levarem ao abuso a transar com uma pessoa sem querer mas não que isso seja estupro isso é um abuso porque a gente não fala pros homens perguntarem não tem essa abertura. Então tira. Vamos lá brejos e abraços Caio Henrique Andressa Costa Robinson Rappler Pastora Luísio e Zuleide Marcelino Uma pergunta a Margarida Silva ela pergunta como evitar o machismo dentro de casa Monique? Olha é interessante você está sempre se questionando você está sempre se perguntando se aquilo que você está fazendo a maneira como você está agindo é porque é porque você pensa aquilo ou se é a sociedade que impõe tipo tratamento de homens e mulheres você deixa seu filho sair e dormir fora mas não deixa sua filha verdade você parar pra pensar se por que que você faz isso ah mas porque mulher é mais perigoso porque tem todo esse problema de estupro na rua tá mas você está educando seu filho a ser uma pessoa boa com as mulheres é você tentar também entender que dentro de casa não existe de poder por exemplo o pai é quem traz a comida está respondido não é Magalida vamos lá então ao longo da história os homens foram privilegiados se sim cite alguns exemplos concretos sim com certeza acho que até um fato já disse muito sobre isso bastante as olimpíadas é um dos fatos que os homens começaram a competir muito antes das mulheres isso faz com que os recordes dos homens sejam muito melhores entre aspas que os recordes das mulheres tipo a corrida às vezes o recorde de corrida de um cara é muito menor do que o recorde de corrida de uma mulher futebol feminino que não passa tem uma uma história muito louca porque é tipo um ciclo o futebol feminino não passa porque ele é ruim entre aspas e aí não dá publicidade e aí ele continua sendo ruim porque não tem publicidade não tem patrocínio e aí as mulheres não conseguem se desenvolver bem pra isso e aí não continua tendo patrocínio porque não tá sendo desenvolvido e aí continua ruim e vai piorando é um ciclo que se você não investe isso não muda só que de novo os homens eles são eles treinam as mulheres as mulheres não treinam futebol junto com os homens se a gente começasse a partir de agora fazer mais escolinhas mistas nós estaríamos ensinando pras mulheres que elas não têm essa diferença entre futebol feminino e futebol masculino deve ter algum algo inconsciente algum machismo inconsciente nessa criação pra simplesmente as pessoas acharem que o futebol feminino é inferior essas mulheres elas devem ter já ter sido ensinadas de uma maneira inferior elas já devem não ter tido toda uma atenção na preparação técnico que deve ter sido designado num técnico tão bom eu te digo isso desde o começo sabe você vê muitas escolinhas de futebol feminino? não feminino não só no meu caminho daqui pra casa eu vi três de futebol masculino e nenhuma nenhuma delas eu não vi nada sobre futebol feminino nenhuma placa nenhuma mulher pintada nada escrito que lá também tem muito difícil de acontecer porque se não é um entretenimento bom as pessoas não assistem e aí fica nisso pra sempre parece que a gente nunca vai sair disso daqui a cem anos quando o futebol feminino chegar no patamar do que o masculino está agora o futebol masculino já vai estar em outro nível e se a gente não começar agora a tentar acabar com isso acabar com esse buraco a gente nunca vai conseguir avançar a gente precisa a partir de agora mais escolas mistas mais mulheres treinando junto com homens pra poder tentar acabar com essa diferença uma pergunta minha você acha que o feminismo deveria ser ensinado em escolas públicas e particulares? sim com certeza faz parte da história então você ensinar pras pessoas desde pequenas que o direito a voto aconteceu em períodos diferentes e mostrar como que isso reflete hoje em dia só isso já está maravilhoso sim porque a única coisa que eu lembro quando eu estudava na escola pública é tipo o dia da mulher é a única coisa que a gente estudava com a história e falava do dia que teve entendeu? é a única eu acho que a única coisa que eles estão abordando geralmente escolas em referência à história é isso é somente isso é porque feminismo é uma palavra que as pessoas têm muito bem eu acho isso muito bizarro como que conseguiram manchar a palavra você fala que você é feminista pra alguém as pessoas já olham pra você já olham pra você tipo meu Deus já olham pra você sovaca essa louca o que ela está fazendo aqui ela vai me atacar a qualquer momento mas não eu sento numa mesa de bar devo cerveja com as minhas amigas converto sobre vários tipos de coisas que aconteceram com elas e a gente para pra pensar tipo nossa isso realmente é algo que é imposto pra mim pela sociedade e uma coisa muito bizarra eu tenho muitas amigas que elas sentem que elas não são turma engenharia sabe acho que foi uma das primeiras acho que foi entre as três primeiras da turma ela se formou a monografia acho que a monografia foi a TCC o TCC dela foi os premiados sim e ela não sente que ela é boa o bastante pro trabalho que ela está ela sempre sente que alguém vai chegar e vai falar pra ela que ela é uma farsa e muitas amigas minhas eu consigo citar o nome de cinco eu inclusive tipo eu faço muita coisa da minha vida eu sou melhor que o Július eu tenho três empregos olha só deixa o Július no chinelo e mesmo assim chega final do dia eu ainda sinto que eu não fui boa o bastante e tá certo muitas pessoas também sentem isso porque a gente basicamente não sabe pra onde a gente está indo mas entre as minhas amigas eu sinto isso e entre os meus amigos não entre eles eu já sinto mais confiança e é algo que vem muito da autoestima de desde criança você falar pra mulher que ela é suficiente e que ela não precisa lutar pela beleza homens já saem na frente disso a gente já tem todo um pensamento de que eu preciso estar enquanto eu não estou bonita um cara pra ele a beleza é algo secundário ele pode ter problemas com isso com certeza todo mundo tem 2019 mas ele não vai fazer com que isso seja um impedimento na música profissional tá explicado aí tá né essa diferença entre sexo e gênero é uma invenção humana ou uma realidade biológica é os dois né porque sexo é biológico sim gênero é sociológico é sexo você nasce e tá lá só que gênero é imposto pra você desde o nascimento quando por exemplo chá de revelação eu adoro chás adoro coisa de criança porque tem doce queremos ser convidados por favor sim é muito bom eu adoro coisa de criança mas por que a gente fica tão ansioso pra saber o sexo de uma criança verdade por que a gente quer saber o que aquela criança tem no meio das pernas por que a gente gasta mais de mil reais nem sei quanto que as pessoas gastam numa festa dessa pra poder saber o sexo da criança a criança nem nasceu a criança nem nasceu a criança nem vai saber o que tá acontecendo ali ela vai olhar foi pai você é retardada se eu sou mil reais você poderia ter me dado ter comprado um videogame pra mim por que ah eu quero ser mãe de menina o que que implica ser mãe de menina ah porque a menina é mais amorosa e se dá melhor com a mãe ah eu quero ser pai de menino porque o menino se lida se dá melhor com o pai sim mas é uma criança a criança ela nasce com um papel em branco ela não nasce com todo o cérebro formado com os pensamentos que a sociedade coloca nela mas é muito interessante ver também como que desde cedo as crianças já sabem o que que é bom o que que é ruim o que que é de homem o que que é de mulher tem um vídeo no youtube que é de cortar o coração eles pegam duas bonecas uma boneca branca e uma boneca negra e eles pedem pras crianças as crianças apontarem qual boneca é bom e qual boneca é má e as crianças apontam a boneca branca como boa e a boneca negra como má nossa eu não lembro o nome do vídeo no youtube mas vocês jogarem assim no youtube com certeza boneca branca boneca negra você vai achar com certeza mas é pra você ver como que desde pequeno a gente consegue é mudar a cabeça de uma criança a gente consegue moldar ela o que a gente pensa sabe eu tenho a minha avó paterna que já faleceu ela era extremamente racista e a minha prima menor ela cresceu com essa minha avó e essa minha prima na escolinha ela não brincava com o criança e a minha prima ela viveu até os 4 anos de idade com essa minha avó tipo que minha avó cuidava dela aos 4 anos de idade a minha prima já tinha internalizado isso minha prima teve que ficar psicóloga pra poder entender o que tinha acontecido pra poder mudar a cabeça dela mas a gente passa nossos pensamentos pras crianças mesmo que a gente ache que não tá acontecendo a gente passa então a gente tem que sempre ter cuidado de entender o que que é da pessoa e o que que não é o que que é pra ensinar e o que não é você ensina todo mundo a ser gentil tem que ensinar todo mundo a ser educado tem que ensinar todo mundo a respeitar o próximo por que que você vai ensinar uma criança a desde criança cuidar de um bebê e fazer comida e você não vai ensinar a outra a gente precisa entender que gênero é um papel que ele é imposto pela sociedade porque não existe pensamento masculino não existe pensamento feminino o que que é pensar masculinamente eu tenho eu tenho alguém que geralmente coloca sempre nos status a mãe eu tenho uma criança que ser mulher é ter tal papel ser homem é ter outro sim verdade abraços para Jorge Matos um abraço Margarida está amando esse papo meu filho lindo obrigado você é maravilhosa aquela ouvinte fiel vamos lá sociedades patriarcais educam os homens para pensar a gente de modo masculino e as mulheres pensar assim como modo feminino como convencer esse sistema patriarcal que ao mesmo tempo impacta mulheres contra outros homens consegui entender que não existe papel de mulher que não existe papel de homem existe papel de humanos de pessoas vou contar uma história bem x aqui vamos lá mas eu sempre gostei de viajar sozinha eu já fiz um mochilão pela América do Sul sozinha que inveja é muito bom é muito legal e no meio do mochilão eu encontrei um cara de Israel uma menina da Inglaterra e um cara da Alemanha e eu acabei seguindo viagem com um cara da Alemanha e foram para os lados e eu acabei indo para o mesmo lado que ele ele chegou e ele foi para o cara e falou assim ah você quer que eu leve uma fula da vida sabe tipo assim eu estou aqui com peso e ele nem foi cavaleiro ele nem se ofereceu para levar minha água eu juro que eu fiquei com a cara fechada meia hora andando no meio do mato com o cara fechado na frente de todo mundo aí depois de meia hora me deu um estalo que foi tipo assim cara ele chegou e ele não me viu como mulher sim ele me viu como pessoa e foi a primeira vez na vida que eu senti que alguém me viu como pessoa que alguém não olhou para mim e me viu como mulher foi uma surpresa logo de imediato é e eu falei nossa como eu sou machista porque eu estou aqui querendo que ele carregue minha água e como eu sou doida porque eu estou aqui meia hora querendo que alguém carregue minha água coitado do alemão exatamente e foi a hora que eu parei para pensar que tipo assim cara ele é alemão ele teve um tratamento totalmente diferente que o meu ele não olhou para mim ele enxergou um ser frágil ele não olhou para mim e falou olha uma mulher eu tenho que ajudar sabe ah isso daqui está acontecendo posso carregar esses dias eu estava no metrô eu queria socar um cara na cara dele porque ele simplesmente ficava falando para mim a porta vai abrir a porta vai abrir ai moça a porta vai abrir aqui agora como se tivesse problema de revisão né como se a porta não fizesse barulho e ele só avisava isso para mim ele não avisava isso para os outros caras que estavam encostados na porta e eu estava encostada sabe cara eu pego a linha de lá e estou usando o dia da minha vida eu sei quando a porta abre eu sei quando vai demorar meia hora porque está quebrado todos os dias inclusive eu sei qual é a estação que vai abrir para a esquerda qual é a estação que vai abrir pela direita porque aquele cara ficou falando cara eu sei que eu desci e esperei o próximo metrô eu não estava aguentando mais aquele cara falando para mim moça a porta vai abrir aqui ai mas a porta vai abrir aqui agora você não derrubou ele nossa eu não vou pássaro que eu vou dar uma bolsa e socar a pessoa e falar tipo assim abriu a porta vaza mas é exatamente isso percebe não existe pensamento masculino ou feminino a gente que impõe ah se você tem um pensamento mais matemático você é homem eu não sou homem se você tem um pensamento mais sensível você é mulher e essa é uma das coisas que eu acho mais triste porque a gente impede os homens de terem sentimentos a gente impede eles de serem sensíveis e quando eles são a gente diz que eles são gays é uma coisa muito bizarra né porque quando a gente fala de um homem gay a gente fala de homem gay você é gay você não é homem mais isso é muito bizarro porque cara você é homem biologicamente falando você continua sendo homem e você continua tendo pensamento sim então não existe isso de pensamento masculino e pensamento feminino a gente deveria olhar mas as pessoas que nem um alemão me olhou e viu uma pessoa e não levou a minha água assim eu não vou ajudar ela e acabou ou ele tava com raiva de mim você nem acha você não gosta de loira é mas foi engraçado porque a primeira meia hora eu fiquei muito fula da vida e as outras duas horas de caminhada eu tava tipo assim meu deus ele me tratou como uma pessoa nunca senti isso na minha vida e foi muito bizarro ter passado por essa experiência ter sentido isso porque agora eu consigo sim eu não sei explicar mas você sente quando uma pessoa tá te tratando mal você sente quando uma pessoa tá te tratando bem você sente quando uma pessoa quer flertar com você né e uma das coisas que eu escuto mais os homens falando é tipo ah mas como é que a gente vai flertar agora se tudo é e puxar o braço dela puxar o cabelo chegar falando oi gostosa ou qualquer coisa do tipo você não pode sair na rua é até uma pergunta pertinente porque a gente sabe quando a pessoa tá afim né exato você fica olhando é tipo assim você olha 3 segundos pra pessoa na balada e vira pronto acabou feita você vem olha 15 segundos sabe ela conta o mundo sim acabou é e outra se você chega na pessoa e a pessoa fala assim pra você não quero ficar com você você fala belezinha acabouzinho dá meia volta e parte pra outra posso te pagar uma bebida mesmo assim? pode aceito paga por favor eu gosto que pague coisas por mim vamos ser amigos ótimo vamos lá o que os homens podem aprender junto a essa representividade feminina atual? é acho que eles podem aprender muito que feminino não é sinônimo de fraqueza né que eles podem aflorar o lado feminino deles ou seja eles podem acordar todo dia 6 horas da manhã e trabalhar de salto alto a gente faz isso é cuidar de uma criança cara a gravidez é uma coisa muito doida tipo a mulher tem um filho olha a força de uma mulher sabe acho que eles podem aprender uma coisa que eu já disse no começo é que o feminismo tá acontecendo e que é preciso olhar pras mulheres com outros olhos e entender o que tá acontecendo acho que uma das melhores uma das coisas que eles mais precisam achar é a perguntar é entender que a mulher tem o poder de escolha também né e aprender que não tem problema nenhum em fazer sim não tem problema em ser feminista meninas exatamente a pergunta da margarida ela pergunta quando a criança nasce seja homem ou mulher ela já nasce monique lésbica ou gay qual é a sua opinião sobre isso olha não sei dizer se isso aconteceu dentro da barriga ou no exato momento do nascimento não tem nenhum estudo que fala o momento em que uma pessoa na hora que ela sai ela já sai tipo sou homossexual ou se acontece dentro da barriga porque não é algo que tipo uma luz que entra dentro da pessoa em algum momento sim é ah eu sou alta e é isso beleza eu sou hétero é isso tipo as pessoas nascem né as pessoas tem isso dentro delas não é algo que surgiu em algum segundo sabe tipo ah eu nasci na minha vida e minha alma entrou e junto com isso entra uma vizinha gay dentro crítica dela tipo assim como a pessoa nasce hétero ela nasce sim tem gente que tenta auxiliar essa tipo de fala que é uma escolha né tipo você quer seguir porque você quer exatamente tipo é você escolheu isso durante a sua vida mas você não escolhe por quem você se sente até você não escolhe por quem você olha na rua e dá aquele aquela palpitação no coração aquele amor na primeira vista eu quero esse homem exatamente você olha e fala nossa você assim eu não sou pokémon mas ele escolheu você não exatamente é já nasce com a pessoa tipo acho que não sei nem explicar o que é é difícil mas pergunta complexa então vamos para o mais complexo ainda o aborto por que vocês acham que é uma violência a mulher não ter essa escolha essa pergunta é polêmica muito muito polêmica Gideon muito obrigado pelo roteiro te amo é o que acontece existem milhares de estudos que falam que a vida só realmente se desenvolve a partir das 12 semanas mas existe toda uma religião que fala que ela nasce a partir do olhar pela visão da mulher eu quero olhar pela visão da criança eu acho que uma criança ela tem que ter pais que gostem dela ela tem que ter pais que queiram que ela esteja ali sabe pais que decidiram chegaram e falaram agora esse é o momento eu quero ter esse filho então eu entendo que o melhor controle é a mulher decidir se ela quer ter aquela criança ou não e é a mulher decidir se pra ela a vida nasce começa nas 12 semanas ou se pra ela a vida começa na concepção se existe tanto tanta polêmica tanta desinformação sobre dá o poder pra mulher escolher porque até mesmo a gente tem que ter o poder de escolher o que a gente quer levar pra nossa vida a gente eu sou budista e dentro do budismo o aborto ele não é bem visto porque até se você mata uma mosca você está matando uma vida e isso gera um karma então eu acredito que eu sou a favor da despenalização do aborto e um dos principais motivos é que eu acredito que eu tenho que ter a decisão do karma que eu quero levar para minha próxima vida ou pra essa vida eu tenho que decidir isso então eu acho que a gente tem que dar o poder de decisão pra mulher decidir se pra ela a vida começa nas 12 semanas se pra ela a vida começa na concepção não aborte se pra ela a vida começa nas 12 semanas e ela quer abortar aborte e a gente precisa fazer isso com uma certa segurança sim porque mulheres morrem mulheres compram remédios que se dizem milagrosos e morrem tem hemorragia vão parar no hospital então eu acho que a gente precisa dar o direito da pessoa escolher o que ela quer decidir a gente está passando por um momento muito que as pessoas falam de liberalismo econômico a gente precisa vir mais ao mercado a gente precisa deixar as empresas decidirem mais o que elas vão fazer dentro da sociedade como elas querem produzir mas e as pessoas quando as pessoas vão ser livres para poder decidir o que elas querem fazer da vida delas e uma coisa que eu acho muito doida porque a gente é uma das coisas que eu vejo que ela não protege a partir de que dá luz que falam assim ah se você não quer ter o filho dá para adoção mas gravidez não é algo que você fala ah não beleza fica aqui criança quando você nascer eu sei lá o que vai acontecer você vai sair tipo no quadro de mágica ah não quero ter essa criança eu vou acordar no outro dia ela vai estar no bercinho não você vai passar por toda uma mudança hormonal você vai passar por nove meses de gravidez você vai ter essa criança então eu acho uma violência emocional você obrigar uma pessoa a fazer algo só porque a sua religião ou o seu tipo de pensamento é focado em algo é algo que eu acho que as pessoas nunca vão entrar no acordo e que quando a maioria da sociedade tem a visão de que a vida nasce as doze semanas aí o aborto vai ser legalizado sim tipo o Brasil ser um país católico tem muita muita influência nisso com certeza mas eu acho que também para a gente ser muito conservador o Brasil é um país muito conservador apesar de a gente estar no meio do carnaval o Brasil continua sendo um país muito conservador então qual é a pergunta aquela que a gente se perde no meio a pergunta é o aborto o que vocês acham que é uma violência se a mulher e logo abaixo a religião tem grande impacto sobre a legalização não ocorrer sim com certeza justamente porque a religião molda nosso pensamento a religião está aqui antes da gente a religião tem todo um controle sobre como e dentro daquilo a gente escuta como a vida é sagrada mas não existe só a religião existe a ciência e não existe só uma religião existem milhares e dentro de cada religião cada pessoa pensa de uma maneira eu não quero impor que todas as pessoas tenham que meditar todos os dias só porque eu sou budista eu não tenho que impor que todas as pessoas façam os rituais dela porque eu sou de tal religião sabe eu tenho que começar a entender que as pessoas precisam ter o livre-arbítrio e elas precisam decidir quando aquilo é melhor para elas está explicado mas você acha que o aborto deveria ser tipo um problema de saúde pública com certeza com certeza porque se a gente for visar a saúde pública hoje a pública realmente é um caos é um caos se a gente for tratar de aborto como saúde pública você acha que seria bom ou ruim? a gente teria que estar preparado primeiro por isso que eu acho que não vai ser agora que o aborto vai ser legalizado sempre que me perguntam eu falo ah Monique quando você acha que vai acontecer daqui a 100 anos dentro de 100 anos porque para mim é um longo prazo muito eu fiz economia então sempre 100 anos 50 anos é um longo prazo muito perto digamos do ponto de vista histórico mas a gente precisa para isso primeiro porque as clínicas ainda assim elas são pagas e eu não não lembro muito bem desse assunto agora se tem clínicas públicas eu acredito que não porque nos Estados Unidos não tem nem hospital público mas aqui também entende? é você conseguir dar um acesso a essa pessoa a uma opção então tratar isso como caso de saúde pública primeiro que a gente teria que preparar o SUS para poder receber e segundo que eu acho que poderia dar certo o SUS tem vários problemas milhares mas de uma certa forma ele dá certo a gente tem saúde pública a gente espera 8 horas na fila espera espera meses por um transplante espera mas é toda uma questão de além de corrupção que não deixa o dinheiro chegar é toda uma questão de organização da sociedade a gente não tem médicos sendo pagos da maneira que eles deveriam dentro a gente não tem números de hospitais o suficiente a gente não tem pessoas para poder suprir a demanda pública do Brasil então a gente precisaria muito desenvolver o SUS desenvolver toda a parte pública para poder conseguir resolver e se a gente não acredita que vai melhorar então a gente não vai acreditar em mais nada ter que fechar o Brasil entregar para os índios devolve 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 desculpa a gente devolução por favor quando eu falei fechar com chave de olho eu tinha visto uma polêmica um tempo atrás sobre a Kéfera do YouTube o famoso Metsprane é isso? ah Metsprane o que seria o Metsprane? é... você não fez aqui essa conversa graças a Deus mas basicamente é quando um cara ele não deixa você terminar de falar ou ele explica algo para você que você já sabe sim vou dar um exemplo eu dou aula particular estava dando aula particular de microeconomia se eu não me engano e meu aluno não me deixava falar ele não me deixava falar ele sentava ele estava me pagando para não me deixar falar eu cheguei e falava para ele ah então né porque você tem que monopólio é isso e isso ele ah não já sei monopólio é isso e isso é ah beleza ah vamos fazer um exercício tá para você fazer ah não sei como é que faz esse exercício aí ele fazia errado eu falei ah você errou aqui como que eu errei aqui é aqui está errado ele ah não ah tá beleza não é assim que se faz ele não me deixava explicar a matéria para ele nossa aí quando as próximas aulas já ficava tipo assim ah então então o que é isso tá me pagando faz esse exercício aqui está errado ou ela está errada aqui vira aí depois se deposita mas geralmente é quando um cara ele explica para você algo que você já sabe sim que você geralmente tenta falar para você o que você está fazendo tem uma entrevista que é de uma mulher que ela estava explicando a tese dela ela era cientista tinha pós-doutorado e eles fizeram acho que é tipo simpósio e ela estava explicando a tese dela o apresentador não deixava ela falar não deixava ele explicar ela começava a falar o apresentador terminava e teve uma hora que ela só parou e ficou assim ele ficou lá cinco minutos explicando a tese dela até que alguém na plateia levantou e falou assim deixa ela falar caramba tipo, estava todo mundo vendo que ela estava ali tentando explicar a própria tese dela e o apresentador que nem era formado na mesma faculdade tipo, no mesmo curso estava explicando a própria tese e geralmente isso acontece muito as pessoas não dão credibilidade no que você fala por você ser mulher tipo, não acreditam que você pode ser boa o bastante naquilo por você ser mulher eu sempre dei aula de cálculo sempre fui nem sempre fui boa nisso na minha primeira prótica ela foi 3-0 mas é bizarro porque às vezes você se sente que aquela pessoa não acredita suficientemente que você pode fazer aquilo por você ser mulher acho que muitas meninas aqui devem ter histórias de algo que elas foram falar e um outro cara terminou de falar por elas mas foi o que aconteceu no programa da Fátima tipo, ela estava falando uma coisa e o cara estava ficou falando junto com ela explicando o que que era ela tipo assim meu, você me perguntou e você não quer me deixar falar porque você já tem uma opinião formada na sua cabeça e você só está testando para ver se eu sei isso mesmo é estilo quando uma mulher fala que gosta de jogar futebol sim nossa ou quando você fala que você gosta de futebol nunca fale para um cara que gosta de futebol que você gosta de futebol também ah, eu sou a São Paulina nossa, cita para mim todos os 11 jogadores que estavam em campo ontem ah, quem é que foi o cara que fez um gol de cabeça na década de 70 no final da Libertadores é sim é sim o que é mais de novo porque até eu como um homem eu odeio futebol, velho eu nem assisto eu também não videogame quando você vai jogar videogame e as pessoas ficam falando para você ah, você é mulher e você joga videogame? como? como? porque você sabe jogar isso você sabe fazer tal coisa você sabe fazer outra coisa quando você entra em mundos que são, tipo que as pessoas acham que são muito masculinos como o do videogame teve um experimento que fizeram que um cara você pode fazer você entra num jogo online no LOL sim e entra com um nickname feminino nunca mais você joga LOL na sua vida sério? é muito assédio caramba é muito as pessoas te tratam muito mal é entra em jogos online com nickname feminino o pessoal não para o pessoal cai matando em cima assediando falando mal destratando e é muito bizarro porque as mulheres hoje em dia são maioria 52% das mulheres jogam videogame sim então você basicamente está fazendo um display com as mulheres você está falando tipo assim ah é algo que você sabe mas eu não acredito que você sabe porque você é mulher vou explicar isso para você é igual aquele jogo também o GTA porque geralmente as mulheres naquele jogo são prostitutas sim todas basicamente grande parte delas o GTA é um jogo muito doido machista é eu jogo mas eu acho que o esquema não está em você simplesmente abolir todas as coisas da sua vida tipo eu abolir funk da minha vida porque esse funk fala algo ruim sim você pode simplesmente ouvir a sua batida e a partir do momento que você consegue entender já está ótimo já está maravilhoso você perceber que aquilo não é algo que você vai ensinar que você vai passar para frente entendi então ok que nem o povo fala você dança com a mão no joelho e outra na consciência porque tem umas letras que são bizarras tem o PT checa é mas infelizmente é legal vamos lá a última pergunta se você pudesse dar um recado para os machistas que estamos ouvindo que recado seria esse não passarão não passarão vocês não passarão mas acordem as mulheres já estão conversando o feminismo já está acontecendo e vocês vão morrer sozinhas vocês vão morrer sozinhas um beijo para a Dolores Dolores beijo te amo bom eu quero agradecer a Monique pela presença muito obrigada eu nunca aprendi tanto em uma entrevista como aprendi hoje cara ai que bom que eu pude contribuir cara e agradecer a minha irmã pela presença e bom esse foi o programa Fala Jovem que foi um programa de 0 a 100 anos para ela debates aqui pertinentes para toda a sociedade bom Monique mais uma vez obrigada de nada e nos vemos no próximo programa Monique manda um beijinho aqui Monique tchau tchau gente tchau 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 t